Quatro suspeitos de tentar roubar uma carga de celulares foram presos em Indaiatuba nessa terça-feira. Em dois carros, o grupo foi denunciado pela motorista da carga após perceber que estava sendo perseguida quando saiu de Sumaré com destino a assalto. A carga estava avaliada em R$ 65 mil. Em uma fiorino, a motorista de 29 anos relatou que os homens usaram um Celta e um Uno e, durante o boleto de ocorrência, informou que uma colega em outro veículo anotou a placa dos automóveis usados pelos suspeitos e, na sequência, acionou a guarda e a polícia militar. A condutora ainda explicou que, durante o percurso, os homens chegaram a usar os faróis altos para dar sinal de parada e ela foi orientada pela segurança da empresa a tentar dirigir até Indaiatuba, pois há monitoramento na cidade. Já em Indaiatuba, em um dos semáforos, um dos carros chegou a parar lado a lado com ela, porém ela furou a sinalização e continuou dirigindo até que fosse abordada pela guarda no Jardim Tropical enquanto os suspeitos foram interceptados pela corporação e polícia militar. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a dupla parada pela guarda teve versão diferente da parada pela PM e todos foram levados para a delegacia. Os suspeitos têm entre 23 e 31 anos e o mais novo era foragido da polícia. O caso foi registrado como captura de procurado, associação criminosa e tentativa de roubo no primeiro distrito policial de Indaiatuba. Os suspeitos ficaram à disposição da justiça após o registro de boletim.